Novos detalhes e teorias aí relacionados ao novo teaser da DLC que deixou a gente mais confuso do que explicar alguma coisa Principalmente eu quero tentar explicar aqui o que é esse líquido que Marika puxou O que ela tá fazendo aqui nesse local totalmente diferente e estranho Que eu acho que foi o ponto que mais levantou dúvidas e teorias diferentes ao redor dessa DLC E pra mim aqui vai ser uma teoria minha né, que eu fiz pesquisando bastante, eu vi outras coisas que o pessoal falou também Tem coisas que pra mim não faziam muito sentido, tentei juntar aqui o máximo E vamos tentar discutir essa loucura que é o The Ring que é maravilhoso, eu amo essas discussões de teoria né Então antes de mais nada, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo pra gente falar disso aqui É dito que aqui é o local onde Marika primeiramente pisou Então a Tervor já existia e possivelmente o The Ring também Já que ele foi criado pela Elden Beast quando caiu nas terras intermédias Então já existia a presença da Tervor, mas Marika ainda se tornaria sua representante, ela ainda não era deusa Antes de Marika existia uma outra pessoa que foi ali, uma empíria inclusive Que era a Rainha dos Olhos da Noite ou a Glom-Eind Queen conhecida Ela carregava as chamas negras que eram imbuídas com a Morte Destinada, a conhecida Runa da Morte Que inclusive é por isso que as chamas de fogo né, tem um efeito ali de Runa da Morte e ela é conhecida por Caçar Deuses Entretanto ela acabou sendo derrotada por Marika e assim a Runa da Morte foi tomada dela E isso deu início a Ordem Dourada, a Ordem Dourada, um, dois principais coisas depois da criação dela foi o selamento da Morte Destinada No trailer a gente vê Marika puxando algo de um recipiente esquisito e se você observar aquilo parece ser feito de pele E esse amontoado de pele lembra justamente a pele dos membros da Ordem da Rainha dos Olhos da Noite né, as peles divinas Então o que pode ter acontecido aqui é que nesse momento essa rainha foi morta e o líquido dourado pode ser algo relacionado a Runa dela Ou até a Runa da Morte e que ela representava ali a Erd3 naquela época né, ou ela é cotada pra ser uma das líderes da Erd3 porque ela era uma empíria Então Marika né, teve uma guerra, uma briga com essa deusa tá, e aí a Runa da Morte foi tomada Esse local acabou virando um local de guerra e um local de sombra e a Ordem Dourada nasceu aqui Inclusive a Bandai revelou uma nova imagem ali do Mesmer que diz A Ordem Dourada de Marika nasceu às sombras e o fogo de Mesmer devastou as terras A gente vê Marika puxando um véu como se fosse tampando algo Eu achei que ela poderia estar abrindo mas eu acredito que ela está puxando algo E quando bate um vento a gente vê que realmente aquilo ali se move como um tecido Aquilo é ela puxando um tecido, uma espécie de manto invisível que a gente vê que a Tervor está coberta nesse local A gente sabe que existe um manto ali devido às próprias imagens da DLC Então o que aconteceu ali criou uma espécie de sombra que pode estar relacionada com a Runa da Morte E a gente consegue ver esse contraste de luz e sombra aqui A gente vê que o lado que Marika está meio que puxando esse véu e tampando Ela está escondendo esse local das sombras e o lado de fora é o lado de fora das Tervor Onde a Tervor ilumina tudo que a gente conhece Mas a gente sabe que uma guerra aconteceu aqui E no começo a Tervor brigava com tudo e com todos E até depois os gigantes, os dragões foram todas guerras travadas Com o objetivo da Tervor ser meio que uma divindade única ali E aqui não foi diferente Então uma guerra aconteceu, uma guerra foi travada Talvez com as criaturas primitivas relacionadas ao mal ao Goro ou ao Crisol Já que isso aqui é uma terra antiga E essas criaturas, assim como os Tarnsheds, eles eram desprovidos da graça da Tervor O próprio Mesmer fala isso, né? Que ele vai eliminar essas criaturas desprovidas de graça E o Crisol era uma característica de onde a vida era uma coisa só Isso pode ser algo relacionado aos corpos que estão ali Essa vida pode ter servido como combustível para a Tervor Então pode ser que o Crisol, além de ser uma coisa junta numa só Elas poderiam ser os inimigos dessa guerra travada E elas serviram talvez como uma espécie de energia combustível para a Tervor Porque é dito que teve um momento que a Tervor cresceu muito rápido E isso pode explicar a quantidade de corpos ali Pode ser uma espécie de combustível para ela Mas algo aconteceu também nesse momento A Marika seduziu e traiu alguém Algo muito parecido com o que aconteceu com o Radagon e Renala E Radagon é Marika, né? Radagon seduziu Renala para parar uma guerra E aí, né? Quando o Shattering ocorreu do Oddering O Oddering foi quebrado Radagon abandonou ali, meio que sem pensar duas vezes E voltou para a Marika ali Deixando o Renala haver navios Eu acredito que Mesmer pode ser fruto de uma relação Tá? E o Ruivo talvez tenha vindo da própria Marika Isso não quer dizer que Radagon ainda poderia existir aqui A gente não sabe, né? Se ela já tinha sido dividida por Radagon aqui Mas o fato é que Radagon por ser ruivo e fazer parte de Marika A gente, entre aspas, tem esse gene ruivo Pela própria Marika Então pode ser que o Mesmer é um filho de Marika Talvez com uma outra criatura E foi o primeiro deus ali criado E deu início a essa Ordem Dourada, tá? Com a tomada da Runa da Morte A Runa da Morte foi selada A Ordem Dourada nasceu de vez É a característica da Ordem Dourada Após o nascimento dela A Runa da Morte foi selada E isso mostra, né? Os fantasmas E a Runa da Morte é basicamente as pessoas não poderem mais morrer A gente vê diversos fantasmas Nas terras intermédias A gente vê muitos túmulos fantasmas Na própria DLC O que mostra que a gente teve uma guerra aqui Meio que não houve morte tecnicamente, né? Esses espíritos são absorvidos pela Tervor E ficam essas lembranças em forma de fantasmas ali Isso é tudo uma característica da Runa da Morte Os próprios Tarnishes, né? Muitos eram mortos Tarnishes mortos A gente vê que Ruralu morreu A gente vê que ali o Dung Eater morreu Só que eles foram tragos de volta Porque é como se a morte realmente não aconteceu aqui O espírito deles tava em, entre aspas, um backup dentro da árvore Então por isso que a gente ressuscita Nothering Então a gente teve esse momento da morte destinada sendo tomada, né? E isso criou um efeito trazendo as sombras pra cá também Foi uma espécie de efeito de você tomar o destino que é a morte A morte é um destino E esse destino foi tomado e isso criou uma sombra E a sombra acabou sendo ocultada por Marika junto com a Tervor A Runa da Morte é conhecida por Enia como as sombras, tá? Ela fala que a Runa da Morte tem dois nomes E o outro nome é a morte destinada A Sombra Proibida Pegada pela Ordem Dourada durante a sua criação Obrigado inclusive o Leandro Blyde por lembrar desse diálogo Eu não lembrava dele A Runa da Morte também é conhecida como a Sombra Proibida Então ela pode ter muito a ver com o que aconteceu aqui nesses eventos, né? Que pra mim é justamente a criação da Ordem Dourada O selamento da Runa da Morte E talvez uma possível guerra com a Rainha dos Olhos da Noite E consequentemente uma guerra do filho de Marika Em um momento que aconteceu algum tipo de traição Então ela teve, Marika teve uma relação nesse local Acabou derrotando a Rainha dos Olhos da Noite Talvez tenha traído ela, não sei A Ordem Dourada nasceu E com a Runa da Morte, com o selamento dela Algo aconteceu nessa ilha Ela foi tomada pela escuridão, pelas sombras E uma guerra começou O Mesmer era o protagonista dessa guerra E ficou ali, nesse local selado, lutando Até agora, até a gente chegar lá Então basicamente essa aqui é a minha teoria Tem coisas aqui que a gente ainda não tem muita explicação A gente tem que esperar Pô, quem Marika traiu Quem Marika teve a relação Se Mesmer realmente é esse filho com essa relação Mas os de família Sei lá, Marika é uma amazona E ela mesmo ali geriu o Mesmer Não sei, né São muitas coisas malucas Mas eu acho que a gente tem relação com essas criaturas aqui Com a Runa, com a Rainha Enfim, eu acho que a gente pode ter ali uma relação com o Crisol São coisas primitivas que vieram antes da Tervor E com base no que a gente tem nos textos do game, né E só mais uma coisinha É que a gente tem ali as Runas de Míquela Que no vídeo anterior eu falei que eles serviriam como locais de graça aqui Mas eu acredito que não é Por quê? Esses locais aqui talvez sejam algo pra guiar apenas a gente Uma espécie de guia Ou talvez uma espécie de estátuas de Marika Como eu ouvi o Sekiro Dub falar Que quando a gente morre, a gente cria um checkpoint nas estátuas de Marika Que a gente não precisa voltar lá atrás Por que eu tô falando isso? Por que eu tinha esquecido que tinha sido liberado uma print screen De um dos trechos da DLC Se você olhar bem lá no fundo, tem um local de graça Então os locais de graça ainda estão aqui A Tervor meio que tem uma pequena influência aqui Então é meio que plausível existir locais de graça aqui Mas essas Runas eu acredito que seriam uma forma de Míquela guiar Ou chamar a gente pra algum ponto de atenção Mas que não é um local de upgrade Ou talvez possa ser um local do upgrade novo apenas Aqui você faz aquele upgrade novo Que o Miyazaki falou que acontece Então também isso pode acontecer Mas não é necessariamente um local de graça Eu acho que os locais de graça ainda vão estar espalhados Pela essa área do jogo Mas mais ou menos essa aqui é a teoria né meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado dela Vamos discutir mais Deixa aí nos comentários pra gente ver O que vocês acham, o que vocês não acham O que vocês acham que eu posso estar errado aqui É isso aí que serve essa teoria maluca Então deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo, um papo, até a próxima Tchau, tchau